Cadê o caneca? Cadê o caneca? Gente, as pessoas sumiram! Caneca! Nossa, você tá fã pra bullying, hein, mano? Tô sendo calado. Música Rá-te-me, camaleoa Adá-te-me, amada, mamoa Rá-te-me, uma mensagem à toa De um quasar do santo voa Interesse é a canoa Lentos, defeitos, sustentos, direitos Me olham assim Vindo, me guio, me guio, provado, me sim Rá-te-me, 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 rá-te-me Sabe-te-me, para a sã Se quereser, mereceser, caralha Rá-te-me, camaleoa Rá-te-me, ao seu remédio interclar Rá-te-me, camaleoa Rá-te-me, camaleoa Rá-te-me, uma mensagem à toa Rá-te-me, camaleoa Rá-te-me, camaleoa Rá-te-me, camaleoa Rá-te-me, camaleoa Rá-te-me, camaleoa Rá-te-me, camaleoa Música 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 Música